Música Bom gente, o programa está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado Muitas novidades, cores, tendências, enfim, inovação na Art Design Portinari Na coleção 2014, que foi lançada na Revestir E você é agora o convidado de todos eles aqui, não é Abner? Venham conhecer todas essas novidades aqui na Art Design Portinari de Ourinhos Olha, com certeza nós já falamos aqui, mas vale ressaltar Aqui eles tem produtos e preços para todos os bolsos e todos os gostos Vem correndo para cá, deixe a sua casa mais bonita Mude a sua casa, com certeza mudando o seu ambiente Vai ficar mais gostoso de você morar, enfim, convidar os amigos, parentes Vale a pena você conhecer aqui com pouco investimento Você muda muito a sua casa e o seu ambiente, viu? Então muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência E pela sua companhia de todos os dias aqui na BNTV Papai, mamãe, vovô, vovó, até os cachorros que assistem a BNTV, né Pat? Todos eles, viu Abner? Porque a BNTV é o que mesmo? A gente vai levar o melhor de Ourinhos para você Um beijo e até o próximo programa Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus